Fala galera, bom dia, beleza? Leonardo Rádio aqui e hoje eu vou trazer o vídeo de comemoração dos 100 inscritos aqui no canal Então eu já quero agradecer todo mundo que tá colaborando, tá? Que vem assistindo os vídeos, muito obrigado Bom, hoje é quarta-feira, não são nem 8 horas da manhã ainda, são 7 horas E eu tava pensando em alguma coisa diferente pra fazer, né? Como eu sou atleta de natação E eu não tenho mais uma bicicleta boa, uma que eu tenho é uma poti Eu falei, vou fazer um desafio com ela Eu vou pedalar bastante, vou ver quantos eu vou aguentar E esse vai ser meu desafio, então eu vou sair de casa daqui a pouco Vou só me trocar, colocar um fonezinho de ouvido e vou começar esse desafio O máximo que eu aguentar vai ser o que eu vou trazer em homenagem a esses 100 inscritos, né? Eu vou então tentar me desafiar Vou ver quantos quilômetros eu consigo pedalar com ela aqui na ilha Eu vou mostrar a bicicleta pra vocês e daqui a pouco eu vou pedalar Vou colocar algumas fotos, não vai dar pra filmar porque provavelmente eu vou ficar umas 2 horas pedalando E eu vou colocar algumas fotos aqui, a cada uma certa quilometragem E é isso aí, então bora lá ver a bicicleta Bom galerinha, então essa aqui ó, é a poti, tá? Ela é uma bicicleta aero 26 Não tem marcha nenhuma Os freios são V-brakes, os cubos São de esferas, tá? Só o aro que eu coloquei é um aro aero porque é minha bike de faculdade Pneuzinho já tá meia vida Pneu da frente ônico novo E é isso aí, então vamos ver O que eu consigo fazer com essa bicicleta aqui Bom galera, lembrando, se você não é inscrito Se inscreve aqui no canal Deixa aquele like Hoje pode colocar o like aí porque minha perna vai doer Beleza? Então é isso aí, eu vou me trocar e daqui a pouco a gente já tá saindo Beleza? Então, vamos lá Bom galera, vou iniciar aqui ó Já tô com a capa de chuva, minha bolsa Vou usar o garmin Beleza? Provavelmente eu vou pegar chuva Porque olha o tempo, como que ele tá Então, a hora que eu conseguir parar um pouquinho pra falar com vocês Eu vou parar Beleza? Bora lá Bom galerinha, cheguei aqui Primeiro ponto aqui ó No mirante Já foram 10km Meia hora de pedal E vamos continuar Perninha aqui ó Potizinho aqui Mirante E é isso aí, bora lá Bom galera, segunda parada Aqui quase 20km Corrente tá caindo toda hora A bicicletinha tá aqui ó Terminar aqui eu vou passar lá na bicicletaria nova do Zé Do Zé R-Bikes Vou deixar ela lá pra uma revisão A roda tá um pouco torta Mas é isso aí Vamos com o desafio de poti Bora lá continuar Bom galera, fazendo a terceira parada aqui Vim ao banheiro E vou tomar uma água e vou continuar Deu mais de 25km até o momento Vamos ver se eu consigo fechar nos 50km Porque tem que trabalhar ainda Tem que fazer um monte de coisa né Então Bora lá E ó Já vou deixar um Uma Um próximo desafio aqui Quando o canal bater mil inscritos Eu vou fazer 10km no mar Beleza? Então vamos lá Quando bater mil inscritos O desafio vai ser 10km Nadando no mar Beleza? Então vamos continuar aqui Que falta um pouco ainda Uma hora e pouco ainda de pedal Galera Já foram quase 40km Tô Com duas horas de pedal Vou fechar os 50km E se eu falar que tá fácil Eu vou tá mentindo Né? Vim aqui agora Vou tirar uma foto aqui E olhem como tá a bike Tá toda suja já Tô com sacolinha aqui Pra mim que tá Arrumando a corrente E é isso então Daqui a pouco eu Vou tá terminando o desafio Vou tá passando lá na bicicletaria Ver se o Zé vai tá lá E é isso aí galera Bora terminar esse desafio Bom galera Terminei o desafio aqui 50km Vou deixar a bike aqui pro Zé Dar aquela revisada Se liga no novo endereço Já tá nós finalmente aqui Bom galera Acabei de chegar em casa Desafio feito 50km de poti Que na verdade Ela não é uma poti É uma imitação Tá com um jogo de guidão A caixa central do pé de vela Tá estralando A corrente cai toda hora O pneu tá pegando atrás Tá ralando no quadro Mas é isso aí O importante é que a gente Conseguiu fazer Beleza Eu vou colocar um mapinha aqui Pra vocês verem Por onde eu andei Aqui na ilha O Zé ele tá na correria Então daqui a pouco Eu vou passar o endereço Que ele vai atender novo Num próximo vídeo Quando ele tiver Tudo organizado lá Que ele tá de mudança hoje Eu vou lá e mostro tudo pra vocês Ele fala um pouquinho Do trabalho dele Beleza Eu sou cliente dele Já fazem 3 anos Mais ou menos O Zé ele Que cuida sempre Das minhas bicicletas A minha bike Trouxe pra casa Vou levar Pra ele fazer a revisão Quando ele se acertar ali Tudo bonitinho E é isso aí Beleza Já já eu passo o endereço Pra vocês Vou só tomar um banho Que eu peguei chuva Peguei vento E a gente não pode dar bobeira Já volto Bom galerinha Acabei de tomar um banho Bom O Zé Ele tá Agora na rua Benedito Mariano Leite Pra quem aqui da Barra Sabe que é Avenida principal Ali do lado Do mercado do pai Então quem A partir dessa semana Ele já tá atendendo Quem tiver algum problema Com bike É só levar lá Em breve Farei um vídeo Mostrando a loja Como ficou Tudo certinho Beleza Bom galera Desafio cumprido Muito obrigado Mais uma vez A os 100 inscritos E agora está aumentando Graças a vocês Quero deixar aqui Um salve Pro meu amigo Dodô Que é o meu mecânico Também Cuida da minha moto Ele me dá várias dicas Aqui pro canal Ele que Que me incentivou A voltar com o canal Então obrigado aí Dodô Pela parceria Mandar um abraço especial Também pro meu primo Murilo Lá de Tu Que Ele me ajudou A chegar nesse 100 inscritos Ele viu lá Tava com 90 e pouquinho Ele falou Léo vou te ajudar E foi E fez bater esses 100 inscritos Então abraço Murilo E é isso galera Então Desafio cumprido Muito obrigado Não foi fácil Minhas pernas já estão Bem doloridas Vou almoçar agora Descansar um pouco Que daqui a pouco Tem que trabalhar Mas é isso aí Desde já Muito obrigado Dá aquele like Pra ajudar Pra ver se melhora um pouquinho Essa dor nas pernas Se inscreve aqui no canal Você que não é inscrito E já deixo avisado Quando bater mil inscritos Eu vou fazer 10km Nadando no mar Beleza Na natação Eu vou chamar o Dani Pra me acompanhar Que ele vai fazendo os vídeos Tudo Infelizmente Pra esse aqui Eu não consegui gravar Eu andando de bike Nem nada Porque eu fui sozinho Mas eu vou deixar Tudo registrado aqui Beleza Então é isso aí galera Mais uma vez Muito obrigado Espero que tenham gostado E bora pros próximos vídeos Valeu Tchau Tchau Tchau